Olá a todos e todas, aqui é o professor Alex Botta do curso de Engenharia de Transportes da Universidade Federal de Goiás. No vídeo de hoje, como vocês podem estar vendo aqui o visual, nós estamos preparando geotecnologias na rede para o Enetransp, que é o primeiro encontro dos estudantes de Engenharia de Transportes aqui do nosso país, que vai acontecer no modo virtual. Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar como criar uma live no YouTube, então eu vou deixar no link, na descrição do vídeo, esse link. Vou entrar aqui, então você acessa o StreamYard, essa é a primeira página, insira o seu e-mail, avança, ele vai enviar um código para o seu e-mail, está aqui, 839, 839, 512, 512, 512, login. Próximo passo, eu vou criar o Broadcast, aqui eu escolho para qual aplicativo, para qual site eu vou mandar, se é para o Facebook, se é para o YouTube, eu vou mandar para o YouTube. aqui ele vai apresentar a lista de e-mails que eu tenho do Gmail, eu vou escolher o Geotecnologias na rede, aqui eu vou permitir, ele vai pedir para eu colocar o nome do evento, então vai ser 1-EN-TRANSP, aqui você descreva o evento, aqui você tem três possibilidades de privacidade, público, todos os inscritos, todas as pessoas que acessarem o canal vão assistir, é listado, só as pessoas que receberam o link, e privado, só você, você vai fazer uma live para você mesmo. Então eu vou colocar público, aqui, schedule for later, você pode apresentar, programar para apresentar depois, aqui você pode criar uma imagem, eu já tenho essa imagem aqui, que vai ser a imagem que vai ficar lá na chamada, aqui você vai colocar o dia, amanhã, às 11 da manhã, criar, criei a minha, está aqui, após criar a Broadcast, você vai entrar na Broadcast, você está entrando no estúdio, você vai ativar tudo, você vai permitir tudo, aqui você vai colocar o seu nome, e você vai entrar, muito bem, nessa segunda etapa do nosso vídeo, desse passo a passo, você então estará aqui, ao centro da tela, e eu vou mostrar como você manipula, esse site, então você vai, primeiro, plus invite, você vai clicar aqui, em invite, você vai copiar, você vai enviar para os seus convidados, é bacana, você tem um grupo de WhatsApp, que todos vão receber o link ao mesmo tempo, todos vão aceitar esse link, na primeira parte, todos vão escrever o seu nome, e vai clicar ok, vai ligar a câmera, e vai clicar ok, eles vão aparecer, conforme vocês estão vendo aqui, olha, professor Alex, professor Robinson, que está me ajudando com esse vídeo, e o professor Robinson, lá do outro lado, ele clicou em, share screen, share screen, e ele selecionou a aula dele, selecionou aqui em janela do aplicativo, ele selecionou a apresentação dele, a apresentação dele está aqui, então veja, que nessa função, nessa primeira função, só está você, nessa segunda função, está você e o palestrante, nessa terceira, está você e o palestrante desse modo, aqui, está você e o palestrante com destaque para você, aqui, está você e a apresentação do palestrante, aqui, está você e o palestrante, e a apresentação dele, e aqui, está só a apresentação do palestrante, nós vamos usar essa função, você, que sou eu, e o palestrante, o professor Robinson Zuluaga, agora, então, eu vou apresentar o professor, eu falo dele, e eu vou passar a fala para ele, nesse momento, eu recomendo, que você, se você quiser, você pode ficar assistindo, mas se você não quiser, você pode, desligar o seu som, aqui, em mute, mute, e você pode, se remover, então, eu vou pedir para o professor Robinson, começar, vou desligar o meu, o meu som, pronto, terminou a apresentação, é só uma simulação, o professor Robinson, terminou, eu posso removê-lo, e eu posso remover a apresentação dele, e eu posso continuar, para apresentar o segundo palestrante, certo? Então, se essa for a dinâmica, é assim que vai funcionar, então, eu mostrei os botões, e eu mostrei o invite, o share screen, é a pessoa do outro lado, que vai fazer o apresentador, bem, então, nessa etapa, é isto, eu paro por aqui, eu espero que vocês tenham compreendido, vou para a terceira etapa do vídeo, então, na terceira e última etapa, o que eu vou fazer? Eu vou configurar, a live como um todo, isso não é você, o mediador que vai fazer, somos nós, da coordenação, então, você tem aqui o comments, esse comments, se você colocar, olá pessoal, se você colocar o chat, você pode mostrar o chat, passando aqui, geotecnologias na rede, e falou, olá pessoal, então, você pode, show, tira, write, tira, também, você tem aqui o banner, você pode criar um banner, create banner, você pode colocar, estamos ao vivo, exclamação, a DD banner, você pode clicar, show banner, vai aparecer aqui, estamos ao vivo, write, você apaga, você pode também, o broach, você pode manipular a cor, então, eu vou pôr aqui um verde, olha, pode ser default, ou pode ser minimal, você escolhe, eu gostei do default, chama, tem atenção para o nome da pessoa, essa logo aqui, você poderia até mudar, mas só se você comprar, a versão paga, aqui, você tem o overlay, que, você pode colocar, se você pagar, porque aí, você pode tirar essa logo, e colocar as logos, do seu, do seu projeto, enfim, do seu evento, não é o caso aqui, para nós, aqui você pode, manipular, o fundo, né, quando você, traz uma função, diferenciada, vai aparecer o fundo, e ao final de tudo, então, você, go live, você manda a live, e ela entra ao vivo, então, é isso que eu gostaria, de falar para vocês, caso gostem, do nosso trabalho, deixe o seu like, eu agradeço, e aí,